Oi gente, tudo jóia? Como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu trago pra vocês resenha desse parzinho aqui de shampoo e condicionador, o da Belly Micelar Precioso, com água de rosas. Será que é uma boa opção aí pra você incluir no seu rodízio de shampoo? Será que dá certo pra ser utilizado num cabelo fininho, com descoloração? Se você tem um cabelo parecido com o meu, loiro e descolorido ou não, mas num cabelo fininho, que pesa com facilidade e que tem química, e procura aí parzinhos mais simples, né, mais baratinhos pra revezar aí com seus produtos de alta performance, e tem curiosidade em relação a essa linha aqui, acho que você vai gostar desse vídeo. Eu vim aqui hoje com o meu cabelo bem sujo, gente, pronto pra lavar. Vocês podem ver que a minha raiz, ela já tá aqui com dois dedos de crescimento, tá com um crescimento muito bom, e eu já não tô colocando mais tantos produtos de alta performance como eu vinha colocando quando eu fiz o meu retoque de luzes, que inclusive eu mostrei pra vocês aqui os tratamentos que eu utilizei no meu cabelo aí, no pós-descoloração imediata, né, e nas semanas que se seguiram, né, eu vinha ali com aquele monte de máscara, e assim que eu percebi o cabelo minimamente recuperado, não dá pra falar totalmente recuperado, porque um cabelo loiro, um cabelo descolorido, ele nunca vai ficar igual um cabelo virgem, mas um cabelo que não corre o risco de quebrar. Assim que eu percebi isso, eu entrei com o meu rodízio de xampu, né, só utilizando aí parzinhos de xampu e condicionador, e geralmente eu alterno performance, né, eu utilizo durante a semana parzinhos de alta performance em uma lavagem, e na outra lavagem eu utilizo parzinho mais simples, mais baratinho, mais neutro. Depois, em seguida, um parzinho melhorzinho, e depois um parzinho mais baratinho, e as máscaras eu deixo só pro final de semana. E eu não sou de fazer compras por impulso em farmácia, assim, chegar na farmácia, e aí, ah, deixa eu sair pegando um monte de coisa aleatória aqui, eu não faço isso, geralmente eu tenho uma listinha. Porém, eu já tinha ouvido sugestão de vocês pra testar essa linha aqui, né, algumas seguidoras já tinham pedido, Mário, testa a linha da Bering, sei lá. Um dia eu precisei ir na farmácia, e assim que eu vi lá vendendo, né, eu paguei R$19,90 nesse kit aqui, nessa caixinha, assim que eu vi vendendo, eu resolvi comprar pra testar, porque eu geralmente acerto, né, a utilização de parzinhos de marcas mais simples, porém, micelar no meu cabelo, revezando aí com shampoo e condicionador de alta performance. Na minha última lavagem, eu utilizei esse parzinho aqui da Red, que é o All Soft, que eu gosto bastante, e eu pretendo nessa lavagem utilizar shampoo e condicionador da Dabelle. E como que eu vou fazer? Eu vou utilizar na água fria, vou lavar meu cabelo na água fria, como eu costumo mostrar pra vocês aqui, resenha, né, utilização de produtos. Então, eu vou utilizar o shampoo duas vezes, vou enxaguar, em seguida eu vou vir com o condicionador, vou enxaguar também, vou deixar secar naturalmente no sol, que apesar de estar frio, saiu um sol aqui, então eu vou deixar secar naturalmente no sol, e não pretendo passar nenhum tipo de finalizador, de vim, nada, óleo, nada. Pra gente ver realmente a performance do produto, né, será que vai, principalmente se você tem cabelo descolorido, né, como o meu, essa é uma preocupação nossa, será que vai abrir muito as cutículas, será que vai realmente limpar a raiz oleosa, ou vai ficar aquele cabelo melequento, né, com aquela caspa úmida, será que o cabelo vai ficar muito armado, assim, meu cabelo é fino e descolorido, então se a linha, assim, tem uma pegada muito de hidratação, ou se tem uma pegada de limpeza mais agressiva, né, ele tende a ficar muito armado. Então, isso tudo a gente vai ver hoje, né, vou mostrar aqui pra vocês como que vai ser a performance desse shampoo e desse condicionador aqui no meu cabelo. Mas antes de ele ir pra pia, né, pra lavar o cabelo, vamos falar um pouco dos produtos. Ele veio nessa caixinha aqui, ó, o meu kit, o shampoo, ele tem 250ml, e o condicionador vem com 175ml. A embalagem é bem bonita, assim, pro preço, né, considerando que eu paguei 19,90 nos produtos, ele tem esse holográfico aqui, ó, essa aplicação holográfica, que inclusive me lembrou, gente, essa embalagem aqui holográfica, né, de fundo, lembrou o óleo rosê da Kerastase, mas só a embalagem mesmo, tá, principalmente o shampoo, assim, que você bate contra a luz e dá esses reflexos. Uma coisa que eu reparei, né, que é um ponto negativo, é que o shampoo e o condicionador vêm bem menos quantidade do que aparenta. Provavelmente o peso líquido deve estar correto, né, não acredito que a empresa ia fazer esse tipo de coisa. Eu percebi que o produto, ele vem na metade, né, do que a embalagem. E isso acaba induzindo um pouco o consumidor ao erro, eu acho, né, é minha opinião. Porque você acha que é um condicionador grande, mas vem pouco produto. E, assim, tá falando que é 175 ml. Pode ser que tenha realmente 175 ml de condicionador, mas às vezes a embalagem, ela comporta, sei lá, 250 ml. Então, eu acho que uma coisa legal seria diminuir a embalagem pro consumidor ver realmente o que que tá levando, né, e não colocar uma embalagem gigante com 175 ml líquido, que aí você pega a embalagem e parece que já foi usada, né, dá essa impressão, dá essa sensação, parece que já foi usada. Assim que eu comprei esse parzinho aqui, eu tava esperando um cheiro semelhante a, um cheiro e cor, né, semelhante a outras linhas micelares que eu já experimentei de produtos mais simples, como, de marcas mais simples, né, como o micelar da Seda ou o micelar da Pantene, por exemplo, que é assim, shampoo transparente, condicionador branquinho, sem cheiro, né, nenhum cheiro que incomoda, nada, pra ser aquela linha bem neutra mesmo, não neutra no sentido de pH, neutra sem muitos ativos. Só que pra minha surpresa, né, quando eu abri aqui e senti o cheiro, gente, o cheiro é bem forte, bem intenso. Então, assim, é outro ponto que eu acho que é importante destacar aqui em relação ao produto. O cheiro lembra muito a linha Densifique da Kerastase, o cheiro é idêntico. Eu tenho o shampoo e o Fondana, é uma das minhas linhas preferidas da Kerastase, e o cheiro, de fato, lembra, lembra muito. Se você não gosta do cheiro da linha Densifique da Kerastase, provavelmente você não vai gostar do cheiro desse produto. E se você tem problema também com cheiros fortes, talvez você não goste também dessa linha, porque o cheiro não é fraco, o cheiro é forte, e é um cheiro bem marcante de rosas, muito parecido com a linha Densifique mesmo da Kerastase, o cheiro é bem forte, bem intenso. O shampoo é um shampoo transparente, mas que ele tem uma textura, apesar de ser um shampoo transparente, uma textura, assim, um pouco cremosa, um pouco gloss. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Olha só. Parece que ele é rosinha, mas não. Ele é completamente transparente. Ele tem um... Não é um brilho, mas ele é grossinho. Vocês conseguem perceber aqui, ó. Ele não é um shampoo ralo, ele é um shampoo bem viscoso, vamos dizer assim. E o cheiro, ó, realmente é fortinho. Se você tem problema com cheiro, talvez você não goste. Pra mim, não me incomodou. Tá falando aqui que é um shampoo com água de rosas e água micelar, indicada pra cabelos mistos e oleosos, purifica as raízes e não resseca as pontas. Vamos ver se realmente não vai ressecar, né? 0% parabeno, corante e óleos minerais, isso é legal. E tá falando aqui, a marca indica, ideal para a etapa hidratação do cronograma capilar. Isso também é bem interessante, né? Vamos ver se vai me entregar realmente um resultado de hidratação. O shampoo tem sulfato forte na composição. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui importante pra destacar, algum ativo, alguma coisa que foi colocada no shampoo. É, água de flor de rosa da Macena. É isso. É um shampoo bem neutro mesmo, gente. Não tem ativo nenhum aqui. Tá falando que é um tratamento precioso. A água de rosas tem poder hidratante e antioxidante. Cuida das áreas mais sensíveis dos fios oleosos a misto, as pontas. Água micelar purifica os fios sem agredir ou ressecar os cabelos. Um shampoo mais simplesinho. Já o condicionador, também tá falando aqui que é cabelos mistos a oleosos. A embalagem, gente, lembra as embalagens da Eusef. Provavelmente é o mesmo fornecedor do plástico. É, cabelos mistos a oleosos, hidrata as pontas, desembaraça sem pesar. Ah, deixa eu ver o que tem aqui. Tô falando aqui que tem 0% sulfato, parabéns, corante e sal. Cabelo leve, solto e sem peso, com um delicado perfume de rosas. Porém, tô olhando aqui nos ingredientes do condicionador, que ele tem também essa água de flor de rosa da Macena. Tô vendo aqui que ele apresenta óleo mineral na composição, condicionador, glicerina, ácido lático. É isso, gente. Ele tem óleo mineral, então, na composição, tá? Se você é uma pessoa que não gosta de utilizar esse tipo de componente nos seus produtos, provavelmente também você não vai gostar. Eu não tenho problema em utilizar de vez em quando, não. Vou testar. Deixa eu mostrar a textura pra vocês. Olha só. Ele é bem grossinho, branquinho, e na hora que eu viro assim, ó, ele não escorre. Bem consistente. O cheiro também é o mesmo do shampoo, só que é um pouco mais suave. O shampoo tem um cheiro mais forte. E é isso. Deixa eu ver aqui na caixa se tem mais alguma coisa. Tá falando aqui que a linha tem outros produtos, né? Conta com outros produtos, como creme de pentear, protetor térmico e máscara de hidratação, que no meu caso aqui não me interessou, né? Ambos os produtos são veganos, não testados em animais, e com as embalagens recicláveis, o que é bastante legal. Então, chega de falação, né? Vou ali pra pia agora, lavar o meu cabelo, e vou fazer como eu falei com vocês. Vou passar duas vezes o shampoo, vou enxaguar, em seguida vou vir com o condicionador. Deixa eu ver se a marca fala aqui... Indicação... Não. A marca nem fala como utilizar. Não tem nenhuma instrução de uso, não. Então, eu devo deixar aí de um a dois minutos, vou perceber, vou sentir o meu cabelo lá na hora, enxago e daqui a pouco venho aqui pro sol secar e mostro o resultado pra vocês. Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi, gente, voltei. Meu cabelo tá terminando de secar aqui no sol, ainda tem algumas partes que não secaram totalmente, mas já dá pra vocês verem o resultado dessa linha aqui no meu cabelo, gente. O que eu mais destaco, assim, né, realmente é o resultado de hidratação. Tanto que o meu cabelo é bem fino e eu tenho bastante baby hair e eles estão, assim, tudo arrepiado, né, todo emboraçado. O cabelo também, vocês podem ver que tá secando, ó, e ele abriu bastante as cutículas, deu bastante volume. O cabelo tá muito soltinho, tanto que, ó, se eu jogo ele assim, ele cai na minha cara, mas de maneira geral, considerei um excelente resultado, considerando aqui, né, que o meu cabelo, gente, secou natural, é um cabelo descolorido, secou natural, sem nenhum finalizador nem óleo. Então, eu acredito, assim, que pra eu dar um pouquinho de peso pra essas pontas aqui, né, modelar um pouco e também dar um pouquinho de peso pra esses baby hair arrepiado, daqui a pouco eu posso jogar um olhinho aqui de leve, né, algum outro produto. Mas eu quis realmente trazer o resultado da linha sem nenhum tipo de... Olha, a gente deu bastante brilho. Sem nenhum tipo de finalização. E o resultado que me entregou eu achei muito bom, considerando um parzinho baratinho e considerando também que ele deixou meu cabelo bem soltinho, com bastante volume, brilho, e deixou o resultado alinhado. Embora ele tenha me entregado um resultado de hidratação, de cabelo muito esvoaçante e que não tenha tratado as minhas pontas, vamos dizer assim, é importante a gente alinhar, né, as nossas expectativas em relação aos produtos que a gente compra, porque a proposta dele não é hidratar a ponta, né? É realmente entregar um resultado mais neutro e assim. Não achei que ele ressecou as minhas pontas. Não achei que ele ressecou o comprimento do meu cabelo, né? Ele não tratou, mas também não ressecou e deixou o meu cabelo muito soltinho. Eu imagino quem que vai gostar dessa linha aqui, né? Pra quem que eu recomendo, de acordo com o resultado que eu obtive. Olha, gente, o cabelo tá bem cheio, bem... De acordo com o resultado que eu obtive aqui da linha. Pessoas de cabelo fininho, cabelo virgem, raiz oleosa, aquele cabelo que mingo com facilidade, né, que quer um produto que entregue aquele resultado de cabelo mais soltinho, vai adorar esse produto aqui, vai adorar a linha. Pessoas que têm o cabelo parecido com o meu e que já estão com a raiz um pouco mais crescidinha, né? Óbvio. Se você acabou de fazer descoloração, eu não recomendo essa linha pra você, né? Cabelo não pode estar quebrando, não pode estar muito fragilizado, porque não é interessante você jogar aí produtos que não têm ativos, né? Aqui, no caso, eu voltei a utilizar parzinhos celulares, porque são excelentes opções aí pra alternar com produtos... Olha, gente, como é que tá bonito, olha, deu um balanço muito bonito. É, pra alternar com produtos de alta performance, pra evitar efeito rebote, porque, ao contrário do que muita gente pensa, né, e eu também já pensei, se você ficar utilizando, mesmo que parzinho de shampoo e condicionador, num cabelo fininho, parzinho só de alta performance, só produtos caros, o resultado pode não ser aí o que você espera. Óbvio, tem cabelos, nossos corpos são diferentes, né, reagem de forma diferente, tem cabelos que vão reagir bem, mas tem cabelos que não vão reagir muito bem, como é o caso do meu. O meu, eu já vi que funciona melhor se eu utilizar parzinhos de baixa performance, alternando com alta performance. E esse aqui, eu achei uma boa opção aí pra colocar o meu rodízio de shampoo, pra alternar com os parzinhos mais caros. Eu achei que o shampoo limpou muito bem, gostei muito do resultado que me entregou, considerando que eu realmente não utilizei nenhum finalizador. É um parzinho que eu utilizaria todo dia, em todas as lavagens? Não, porque eu tenho cabelo descolorido, não usaria. É, porque acaba assim, o shampoo acaba sendo um pouco mais agressivo, abre muitas cutículas, mas porque ele se propõe, que é fazer uma limpeza mais neutra, mais micelar, eu achei o shampoo muito bom, faz uma espuma muito boa, e o condicionador também achei muito bom. Não é igual o condicionador, que eu sou órfã, né, um condicionador micelar da seda antigo, seda da Nina Secrets micelar, não é essa linha da seda micelar com ácido hialurônico, não. A seda tinha uma linha micelar, antigamente, que eu acho que foi descontinuada, porque não acha mais pra comprar, e eu gostava muito do condicionador, inclusive já mostrei aqui pra vocês, né, algumas resenhas, mostrando, utilizando com shampoo de alta performance, e aquele condicionador, aquele condicionador, ele me traz uma emoniência muito grande. Então, pra comparar, né, micelares, eu sempre acabo utilizando ele como parâmetro. E o condicionador dessa linha aqui, não é igual aquele condicionador da seda, né, que é bem emoniente, né, que é aquele condicionador realmente, assim, que você passava e o cabelo derretia. Não tem aquele efeito de derreter o cabelo. Mas, ainda assim, eu considerei um ótimo parzinho, um ótimo custo-benefício aí pra você colocar no seu odiso de shampoo, caso você tenha o cabelo fininho. Se você tiver alguma dúvida em relação à utilização desses produtos aqui, você pode escrever aqui nos comentários, que eu vou ter o maior prazer de interagir com vocês, como sempre. Se você gostou desse vídeo, ou se eu te ajudei de alguma forma, deixe seu like. Tchau!